Olá pessoal, boa tarde, aqui é o professor André novamente e agora nós vamos conversar, vamos discutir um pouquinho sobre os exercícios da página 74 e 75 do nosso material, tá bom? Pessoal, o exercício número 1 da página 74, ok? O exercício é look and check, tá? O que nós vamos fazer, pessoal? A gente vai entender o que é isso e depois a gente vai analisar as opções e marcar, tá? Então vamos lá. Pessoal, kids menu, tá? Kids menu, tá joia, pessoal? Menu é o nosso cardápio, menu, tá? A pronúncia dele a gente fala o seguinte, ó, menu. É como se a gente tivesse um izinho aqui, ó, menu, tá? Menu. Então, a menu is a list of food and drinks that you can choose for a meal. Ou seja, o que é o menu? Menu, pessoal, que é o cardápio, o que é? A gente tem a lista de comidas e o preço, quanto que ela custa, né? Quando a gente vai num restaurante lá, a gente pede o cardápio, que em inglês a gente chama de menu, tá? Menu. Então, aqui, pessoal, kids menu, o que quer dizer? Kids, crianças, né? Então, é um cardápio pra crianças, tá joia? E aqui nós temos algumas categorias, vamos estudá-las, tá? Main dishes, main dishes. Main, pessoal, quer dizer principal, tá? Principal. E dishes, são pratos. Então, quer dizer, pratos principais, tá? Então, o que que quer dizer? Que essa lanchonete, esse restaurante, tem como pratos principais esses alimentos, tá? Então, eu vou ler pra vocês. Main dishes. Hamburger. Ó, vamos falar em reais por enquanto. Depois eu vou explicar pra vocês como que funciona na próxima aula, tá? Hamburger. Três reais e cinquenta centavos. Nuggets. Três reais e cinquenta centavos. Cheese pizza, ou seja, pizza de queijo, tá? Quatro reais. Corn dogs. Corn dogs. Três reais. Salad. Dois reais, tá? Então, o que que é isso? Main dishes, ou seja, os pratos principais desse restaurante ou dessa lanchonete. Aqui, pessoal, nós temos também outra categoria que é special menu. Special menu, ok? E quer dizer special, quer dizer especial. Então, é um menu especial, aquele mais requintado, né? Então, vamos lá. Spaghetti bolognese, ou seja, spaghetti com bolognese. Lasanha. Quatro e vinte. Fruit pancakes. Três reais. Ok? Então, essa categoria é uma categoria de comidas especiais. Aqui embaixo, nós temos outra categoria, pessoal. Desserts. Desserts. Português é sobremesa, tá? Sobremesa. Então, vamos lá. Desserts. Ice cream. Dois reais. Cupcake. Um cinquenta. E aqui, por último, nós temos drinks. Drinks, que é bebidas, tá? Vamos lá. Vamos ver o que a gente tem. Apple juice. Um real. Orange juice. Um real. Milkshake. Dois reais. Hot chocolate. Chocolate. Um cinquenta. Tá? Então, pessoal. A menu. A menu. This is a menu. Ok? So, we have kids menu. And we have a category called main dishes. Main dishes, we have hamburgues, nuggets, cheese pizza, corn dogs, and salad. We have, too, another category called special menu. Spaghetti bolognese, lasagna, and fruit pancakes. We have another category called desserts. And we have here ice cream cupcake. And the last category is drinks. Apple juice, orange juice, milkshake, and hot dog. And here is some information about the place and the time. Delicious for kids. Delicious for kids. Open. Open at 9 a.m. And close at 9 p.m. Ok? So, this restaurant opens at 9 a.m. And closes at 9 p.m. Open every day. What is means? Every day. From Sunday to Sunday. From Sunday to Sunday. And here is the telephone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, pessoal? Então, aqui é uma breve explicação do que a gente vai abordar nesse capítulo. E agora vamos responder as perguntas. Tá? Ou melhor dizendo, a pergunta. Pessoal, where can we find a menu like this? Where can we find a menu like this? At a bookstore? Or at a restaurant? So, we have to check, or you have to check, the best answer. Or the best option. Ok, pessoal? Então, a pergunta é a seguinte. Onde que a gente pode encontrar um cardápio, um menu como esse? Então, é num lugar como esse ou num lugar como esse? Tá? E você vai marcar aquela opção que melhor responde essa pergunta. Tá joia, pessoal? Agora na página 75, tá? So, please open the book on page 75. Now, circle. Circle. O que é para circular aqui, pessoal? Vocês vão olhar no menu novamente, tá? E vão circular aqueles alimentos que estão descritos no menu, tá? Então, isso aqui é o quê? Ah, que prato que é esse? Então, você vai avaliar. Olha se tem no menu. Se tiver, faz um círculo. Esse prato tem no menu? Se tiver, faz um círculo. Esse drink, se tem no menu, se tiver, faz um círculo. E no exercício número 3, pessoal, a gente vai associar as colunas com os preços, tá? Aqui nós temos alguns alimentos, né? Nuggets, salad, cupcake, apple juice. Cada um vai ter um preço. Se a gente olhar no menu, a gente pode avaliar isso. Nuggets. Nuggets. How much is the nuggets? Então, aí você vai fazer aquelas linhasinhas ligando o preço com o cardápio ou item do cardápio. Tá joia, pessoal? Então, para essa parte é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye. So, guys, for this part is enough. See you on the next video. Bye, bye.